Quanto sai esse aqui? Essa aqui tá fazendo... Só não tem os manual, né? Tá sem os manuais, ó. Quanto que é esse aqui? Esse aqui tá quanto, pai? Jogo horrível pra Mega. E esse aqui é do Nintendo Switch, né? O Rodrigão tá vendendo por 5 contos, não é isso? Ajuda a nossa... Pera, tá muito frio aqui em São Paulo. Bora lá, vamos pra melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha! Não dá nada, ó! Show do milhão da Tectoy. 50 conto, pai? Sorta 5 só de raiva? Chegou no 5, com 45. 45? 45 no precinho, ó. Vamos fazer parcelinha nessa aqui, ó? Não dá nada, emoções fortes. Podemos sentir aqui, ó. Makiller Stink aqui, ó. 70 conto. O que que tá acontecendo aqui? É shopping? Aqui? Porra, mas eu queria comprar um de 5 conto, não acha, mano? Aqui, um outro Master System da Tectoy. Esses aqui, o que que tá acontecendo? Tá amarrado porque é lixo ou tá amarrado pra jogar fora? Como é que é? 120 conto, ó. No precinho, ó. Isso é melhor que uma Virgem, pai. Isso é doido. Aqui, ó. Ó, pessoal. Acabamos de chegar nessa banca aqui, ó. Dá um liga. Joguinho de Playstation 1, hein? O original. O original. E esse Street Fighter aqui, borracha? 80. 80? Mas é o que? É shopping aqui? É. Como é que é? Aqui é tudo coisa de qualidade. Mas é, funciona? Funciona, pô. Eu tô achando que ali é 4 por 1 real. Você dá uma coleção. Ah, esse aqui é mídia preta toda suja. Esse aqui é o que? Esse aqui o Play 1 lê até aquele... Como é que fala? Aqueles discos de... De Makita. De Makita. Esse aqui não dá nada. Ó, vem aqui, ó. 80 conto. Bonitinho aqui, ó. Deixa eu colocar no sol pra vocês verem melhor. Show de bola. Não dá nada. Ó, aí a gente chega aqui, ó. Uma par de joguinho. O que a gente encontra ali, ó? Um 3DS, ó. 3DS, logo uma Zelda ali. Quanto que é esse 3DS cinza aqui, pai? Esse daí tá 750 na caixa. 750. Ó, 750. Vai com o Zelda também. Vai com o Zelda. Pô, show de bola. 750 com um 3DS. Olha aí, pai. A gente acabou de chegar aqui, ó. O que que a gente encontra? Um aparelho DVD player. Que dá pra você jogar videogame com ele também, ó. Ó, esses controles aqui estilo do Nintendo Wii. Né? De movimento e tal. Né? Dá uma olhada. Tem um outro aqui também, ó. Ó, que interessante. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui, mano. Ó, parte azul, vermelha. Vem com o controlezinho remoto. Quanto que é um DVD desse aqui, pai? 100 quanto. 100? Sorta 100? Só de raiva? Só de raiva. E esse Play 1 aqui? Esse Play 1 eu tô pedindo 150. 150. Sorta 5? Só de raiva? 5, né? Vamos fazer parcelinha nele? Parcelinha não vai, né? Tá certo, ó. Aqui nós temos um cabo aqui também, ó. Taptador aqui, ó. Não dá nada. Quanto que tá essas fitas aí, pai? Depende de quem é. Vamos lá. Dá pra negociar, né? Mas qual que é as de 5? De 5 quanto? Tem alguma aí, não? 5 mil. Dá pra fazer parcelinha? Dá pra fazer 5 mil, é. 5 mil, é. 5 mil, é. Quanto sai essa aqui? Essa aqui dá pra fazer 300. 300? Sorta 300? Não, é. 300. A original, essa daqui é mexicana. Não dá nada. Não é americana, é a mexicana. Olha aí, pai. O que que a gente achou aqui na feira? Aqui, ó. Tá brilhando, fi. Mandar um alô, Tectoy. Dá uma liga aqui, ó. 71 jogos. Meguinha. Com controle. Só tem um controle. Tá no berço, né? No tempo que a Tectoy fazia um berço aqui, ó. Tô calmo. Ó. Na caixa. Só não tem os manual, né? Tá sem os manuais, ó. Quanto que é esse aqui? 380. 380? Sorta 5 só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Vamos. Ó, o vendedor quer 380. A caixa tá ótimo estado. Vende só a caixa? Olha, esse modelo de caixa aqui é bonito, hein, pai. Essa daqui é pra aplaudir de pé, mano. Cê é doido, ó. Pô, não tem manual, ó. Não tem manualzinho, ó. Mas tá aí, ó. O céu é o limite, ó. Aqui, ó. Um Dyna com aqui 60 conto. Aqui, ó. O videogame, o controle e um cartucho. Ah, pô, aqui tá barato, né, mano? Quem que joga Dyna com a corde? Street Fighter, né, rapaz? Street Fighter. Street Fighter, ó. Tem um controle translúcido aqui, ó. Aqui, ó. Esse controle aqui com as leituras. Ai, se eu fosse colecionador de play, mano. Eu ia passar a mão, mano. Borracha, dá um liga, ó. Chegamos aqui na feira, encontramos um Dance Dance Revolution Mario Mix. Esse aqui, ó, é de Gamecube. Quanto que é esse aqui, pai? Esse aqui tá quanto, pai? Esse daí eu quero 70. 70? Sorta 5 só de raiva? Parcela, né? Vamos fazer parcelinha nele? É. Isso aqui, o que que é isso aqui? Fala pra gente aqui. Isso aqui é diferenciado, hein? É, esse daí é pra linkar o Advance no Gamecube. Ai, ó. Eu usei ele como controle. Ah, pô, show de bola. E esse aqui é quanto? Esse é os de 5? 70 também. 70 também? Mas só tem 70 reais aqui? Não tem nada de 5? Quanto? Eu vim pra comprar os de 5. O que que você tem aí? Nada? De 5 vai ser difícil. E esse Dreamcast? 600. 600? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É item de condomínio? Sim. Você sabe que a moda agora é item de condomínio, né? Os condomínios são os mais caros. Play 1, tá vendendo o iPhone também? Não. Opa, e esse aqui funciona? Como é que é? Funciona. Tá ali que tá carregando, que tá descarregado. É quase um Tectoy? É quase. É quase. Mas é iPhone mesmo. Não dá nada, filho. Mas tem aqui um Homem-Aranha. O Homem-Aranha é 5, né? É nada. Não vem, né, não. Quanto que é um Homem-Aranha desse aí? 40. 40? Ah, tá no preço acessível. Há uns joguinhos aqui escondidos aqui, ó. Toy Jerry. Esse jogo é ruim. Esse jogo aqui... Tá bom, tá bom. Esse aqui é um FIFA International, né? Sim, lá. Pra trocar, pra trocada, eu ia testar, nem testei. E o Mario. Não, mas esse aqui também... Esse aqui faz parte do esqueminha sujo, ó. Dá um liga. Ó, esse aqui faz parte do... Tá no label, né? Tá no label trocado. Parece que é FIFA. Parece que é ligeirinho. Parece que não sei. Esse é os de 5. Também não é de 5. Também não é, rapaz. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez, ó. Mas não tá certo. Eu vou continuar tentando aqui ainda. Se liga nessa situação aqui, ó. Que a gente acabou de encontrar aqui no chão aqui, ó. Aqui, ó. Uma parte de controle velho. Parecendo um cemitério aqui de videogame, pai. Esse controlezinho. Ó esse controle que louco, ó. Diferenciado, hein? Esse aqui é de Shock and Pull, mano. Não dá nada. A gente pega aqui, ó. Um cabinho aqui, USB. Acho que é de Playstation 2, Playstation 1. Ó. Ó que da hora. O Max Steel aqui também. Mais um minigame. Ali tem tipo um PSP pirata aqui, ó. O vendedor tá vendendo tudo por 5 contos só de raiva, ó. Não dá nada. Esse aqui é tipo aquele zipega da vida. Aqui, ó. As carcaças, bateria. Esse aqui, eu nem sei o que é isso aqui. É o bagulho RF, esse aqui, ó. Só loucura aqui, ó. Pancada. Ó esse jogo aqui, ó. Do Magic Computer PC 95. Esse aqui deve tá funcionando, ó. Tá até a embalagem, o papel dele tá lá dentro, ó. Rapaz, comenta aí, pai. Deixa o like aí, você é louco, velho. Tô calmo. Olha esse Kinect aqui, pai. Olha esse Kinect. E tá funcionando, borracha. Borracha, dá um liga aqui, ó. Esse aqui é o Shag Fu, né? O antigo Shampoo do Mega Drive, é isso? É Shag Fu também, né? É Shag Fu também. Jogo horrível pra Mega. E esse aqui é do Nintendo Switch, né? O Rodrigão tá vendendo por 5 contos, não é isso? Isso é doido? Ajuda nós aí, pai. Eu tô desfrugado, né? Eu vou lá no Noé. Pô, mas... Mas e aí? Quanto que é um desse? Vai dizer que é mais de 5 contos. É, é 70%. Porra, mano. Hoje eu tô na feira do Rollins. Caramba, começou... Os primeiros Switch... Esses são os primeiros Switch que aparecem na feira. E eu já tô encontrando eles caro. São os primeiros. Eu acho que esse aqui é o primeiro Nintendo Switch que eu filmo na minha feira, no meus vídeos, no meu canal. Você tá chato. Mas por 5 eu não achei nenhum ainda. Ainda. Por 5 você vai achar. Uns joguinhos ali. Vamos lá. E esse Nintendo Wii aqui, tá quanto? Esse tá 200. Não, mas é o quê? É shopping aqui? É feira? É item de condomínio? O que tá acontecendo? Leonardo de Carabicuíba. Leonardo de Carabicuíba. Não dá nada. 200 contos aí, ó. Mas é japonês. Mas tá completinho. Japonês ainda, mano? É japonês. Caralho, mano. Você não tem nenhum roubado aí, não? Tipo... Não. Cai do caminhão. Cai do caminhão no esqueminha sujo, não? Eu não sou o Chris, né, mano? Caramba, mano. Eu tô perigo. Olha aí, gente. Nem só de videogame tem na feira, ó. Tem umas porcelana bem legal, ó. Dá um liga. Tá no precinho, ó. Bem bonitinho. E olha o que a gente achou aqui. Uma vitrola. Uma mala. Mala vitrola. Bem legal. Aqui vem um disco, né? Quanto que ela tá? 400 reais, ó. Serta 400 só de raiva. Bem bonitinha. Mala. Vê os botãozinhos aqui sortinho, ó. Você coloca a fita tape aqui, ó. Isso aqui é item raro da época, mano. Eu tô calmo. Isso aqui é qualidade, hein, mano? Olha. E ali as porcelana, tudo certinho, bonitinho, ó. Ó, canalha. Acabei de chegar aqui nessa banquinha. Dá um liga. Ó, um monte de joguinho de Playstation 3, ó. Joguinho aqui de PSP que ninguém gosta. Vem de PSP na feira? Ainda não. Ainda não, né? Ó, nunca vai vender. Aqui, ó. 150? Por que que tá 150? É uns dois aí, né? Mas por quê? Você tá cobrando... É sem um videogame esse valor aqui? Ah. 150 conto, só o controle, sem o videogame, gente. O que que vocês acham? Põe no comentário aí, ó. É o shopping feira, pai. Não dá nada. Ó, esse controle, ó. Translu... Opa! Aqui é qualidade, ó. Aqui é item de prostituição de luxo, ó. Tá pensando o quê, ó? E esse controle aqui, ó. É melhor com a Virgem, pai. Você é doido, ó. Sem conta, ó. Dá pra fazer parcelinha nesse aqui, né? Ah. Dá pra fazer parcelinha. Olha aí, pai, ó. Chegamos aqui na banquinha aqui, ó. Dá um liga. Um monte de joguinho. Aqui, ó. Um FIFA International do Super Nintendo. Um Play 1. Ali um Red Dead Redemption. Battlefield 3. Quanto que é esse Play 1, pai? 250. 250, ó. Play 1 na caixa, ó. Não dá nada. Dá um liga. Um Minecraft aqui, ó. Gold of War. Olha aí, gente. Achamos aqueles controles de PC monstro, ó. Das antigueiras. Dá um liga. Olha que legal. Bom dia, patrão. Tudo bom? Tá bonito, né? Esse tá bonitão, esse aqui, ó. Dá até vontade de comprar um desse, ó. Não que essas entradas aqui, elas são daquelas antigas, né, mano? É, a gente precisa. E, ó, ó o movimento dele. Vai pro lado aqui, ó. Ô, bonito mesmo. Quanto que é um controlezinho desse, pai? Pai, meu irmão fez 10 contas cada um. 10 contas cada um. 10 contas. Sorta 10 só de raiva. Caramba. 10 contas. E esse é bonitinho, velho. Pode vender, pode vender. Olha aí, pai, ó. Pegamos no precinho aí, ó. Manda um salve aí, Sandoval. Pegamos no precinho, mano. De graça. Bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó. Meguinha 3 da Tecdóia. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Dá um liga aqui. A gente achou aqui, ó. Os cartuchinhos de Mega. Os piratinhas da época aqui, ó. Esse aqui 10 em 1 aqui, ó. Esse aqui é dificinho de achar na época, hein. Quanto que é os cartuchinhos, pai? Quanto que é os cartuchinhos de Mega? Oi? R$2. Não entendi. R$20. Ah, tá. Aí tem um Polistation aqui, ó. Tá certo. O senhor tá R$20 só de raiva aqui, ó. Os cartuchinhos de Mega. Não, vendiam só que eu vendi. Porque a bateria tava... Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final, tá? Eu vou deixar um card pra vocês aqui, ó. Pra vocês irem acompanhando os últimos vídeos do canal do colecionador. E, caras, o que a gente conseguiu, ó. Eu consegui aqui um controle de Mega Drive de 6 botões com sandoval. No precinho do combo especial infinito aqui, ó. A gente pegou aqui, ó. Um Mega Drive 3 original da Tec Toy. E, caras, esse aqui é o modelo que vem com 71 jogos, né. Veio com um controle, o fiozinho tá meio arrebentado, né. Mas a gente vai testar tudo aqui, tá. E pagamos R$170. No combo aqui, ó. No combo especial. Veio no berço. E ele queria R$400, né, pai. Mas na feira... No chão da feira é mais barato, pai. Então, ó. Já se inscreve aqui no canal que a gente vai fazer o teste deles aqui no próximo vídeo. E detalhe, mano. Compartilha aí, porque nós vamos ao encontro do mais raro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhuuu! Para que eu possa encontrar mais Mega Drives da Tec Toy jogados no chão da feira do rolo, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!